O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, advertiu nesta segunda-feira que o reforço da presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio representa um risco de uma escalada no conflito entre Israel e o movimento palestino-islamita Hamas. As declarações acontecem depois do envio de navios de guerra americanos para a região. Quanto maior o número de medidas proativas desse tipo forem adotadas por qualquer Estado, maior vai ser o risco de escalada do conflito. De acordo com o ministro russo, os Estados Unidos é um dos países que mais intervenções faz neste conflito. Além disso, indicou que tanto Washington como a União Europeia são necessárias para alcançar uma solução diplomática.